Já conferimos a decoração, agora vamos para a cozinha então? Vamos, vamos para a cozinha que não deixa de ser uma decoração também, né? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, cozinha e decoração. Vamos lá então? Vamos nessa. O André vai tirar partido da arueira. É isso, André? Tem outro nome essa... Na França, ele está, quer dizer, na culinária internacional é pimenta rosa, né? Só que a arueira no Brasil, ela tem alguns tipos, essa nossa daqui da beira da água, ela é realmente tempera, é pimenta rosa, que custa uns 40 euros o quilo lá fora. E agora está cheio aqui, nas rendeiras. E aqui no caso você trouxe ela fresca, mas você já tem ela seca. Secou quanto tempo essa tua? Essa tua é do teu jardim, inclusive. É, é, essa do jardim que inclusive tem a linha de decoração, dá o quê? Umas duas, três semanas. Ela fica mais fácil de trabalhar, de soltar o óleo dela, tudo, que daí quando ela seca ela perde a água, mas não perde o óleo, né? Normalmente, eu nessa época, eu separo ela toda, processo para fazer o azeite que eu já deixo pronto. O que que é o prato? Nós vamos fazer um tartar de pinhão, que também começamos a época do pinhão agora, que ele vai ser temperado com alho e com a arueira macerado. Para acompanhar? Daí por cima vai um camarão na casaca, que é uma coisa bem portuguesa também, que é uma... envolve o camarão, geralmente alguma coisa, alguma carne, alguma gordura. No caso eu vou usar o bacon. Bacon bem pouco defumado, mas cru mesmo. E por cima um filé de linguado. Estou bem curiosa, vamos começar então? Vamos começar então. Vamos lá. Vamos começar pelo tempero do pinhão, está indo o alho. Alho, a pimenta rosa. Desse processo, o tempero está pronto, vamos cortar o pinhão. Vamos fazer tudo na parte fria antes de ir para o fogão. No caso, o pinhão assumiu o papel da carne. Daí o pinhão assumiu o papel da carne. Em várias situações, tem tartar de salmão, tem, né? E tartar de pinhão. Que é só ele cortar em pedacinho para ele dar uma... Ficar mais fácil, uma textura diferente na hora de morder, do que morder inteiro. Está pronto o tartar. E agora? Agora nós vamos picar um pouco de tomate. Você também vai temperar o tartar, que é esse tomate orgânico, que é daqui também. É aqui da horta? É. Na verdade, a horta surge por causa da história do lixo orgânico, né? Essas abóboras, tudo que você deve ter filmado lá no jardim. Essa abóbora eu vi ali perto da... Dentro do jardim mesmo? É, tem ali dentro do jardim, tem no apartamento de estacionamento. A primeira parte tartar antes do fogão está pronta. Agora o camarão. Camarão que tipo? Esse é o rosa. Eu gosto muito do rosa. Eu acho que o sabor não tem como comparar. Foi retirada a víscera aqui? É, eu sempre abro, tiro tudo. Cabeça, víscera, tudo. E procura trabalhar com ele fresco só, né? Só o sal, a pimenta. Na casaca, porque a gente vai embrulhar o... O camarão. O camarão. No bacon. Ele vai ficar de casaca. Então o segundo ponto do prato está pronto. E o terceiro é só o peixe. Que nós só vamos pôr a pimenta, o sal a gente só põe na hora de... Só põe na hora que vai para a frigideira. E podemos partir para o fogão agora em si, para a montagem. Que são os três elementos e uma montagem simples. Vamos lá então. Bom, agora com todo o pré-preparo pronto, vamos partir para o fogão. Eu acho, eu gosto da cozinha intuitiva e rápida. Então, por exemplo, esse prato com três elementos, vamos montar um prato só. E usando sempre a mesma frigideira. Então só vamos esquentar a mistura do tomate com o pinhão. Flor de sal também, que é aquela parte mais nobre do sal. A flor de sal é colhida da superfície da água só. Esse é só dar uma esquentada. Daí nós vamos vir com a nossa maceração aqui. Aqui vai o azeite. Aqui está a pimenta rosa. Está a pimenta rosa e o alho. E essa é a primeira... Esse é o leito do nosso prato. A caminha. A caminha. Bom, na mesma frigideira quente vai o camarão. Sem azeite, porque no caso a banha da barriga aqui do porto do bacon vai desmanchar. Sobrou a gordura do bacon. Fez só com a pimenta. Aqui ele nem tem sal. Olha, um minutinho de um lado. Menos de um minuto de um lado. Daí agora vai o sal. Porque o sal, sempre depois de selar, o sal desidrata o alimento. E isso finaliza o prato. Eu gosto de finalizar com azeite que eu já tenho pré-preparado da... Da arueira. Da arueira. Lindo prato, tem nome, André? Não sei. Ainda não. É uma torre de... É um pavê, né? Que a pessoa tem essa história de pavê, de fazer em camada. E geralmente a pessoa valoriza o camarão. Sempre fica por cima para valorizar, porque o camarão é mais nobre. Mas no caso, o conjunto todo é nobre. E é um tempero. Pimenta rosa, sal e pimenta. Pimenta branca normal. Não tem absolutamente mais nada de sabor. Então, está aí, ó. Um prato muito bacana. A pimenta rosa, agora, mês de maio, tem abundância por aí. Não só nas rendeiras, em Florianópolis. Tem vários pontos da cidade. E o pinhão também começa agora, que vem da Serra, que também é fresco. Eu acho que a gente tem que valorizar esses produtos frescos nossos aqui. Esse prato não está no cardápio. Não, não. Ele de vez em quando aparece. Nosso cardápio toda semana muda, né? De vez em quando aparece. Toda semana, quinta, sexta e sábado, o bistrô fica aberto aqui? Com a reserva sempre. Telefone? 32325181. Obrigada de novo, André. Que isso.